Olá pessoal, sou o professor Mário Lima, trazendo mais uma questão para vocês, dessa vez uma questão de geometria. Bom, o que nós temos aqui? Ele dá esse esquema para a gente, uma circunferência, ele fala que P é um ponto de tangência, você tem essa reta aqui, ela toca nesse ponto da circunferência, ponto P, ponto T também é um ponto de tangência, e uma outra reta aqui, ele dá esse ângulo 120, esse ângulo 160, e ele está querendo esse ângulozinho aqui, X, é esse X que ele está querendo, beleza? Então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue aí resolver a questão. Mas antes, já vou pedir para vocês deixar os seus comentários, ativar o sininho, e se possível compartilhar o nosso vídeo aí, nosso trabalho, tá bom? Bom, então vamos nessa. Repara aqui, de cara eu tenho o seguinte, esse ângulo X, ele é um ângulo de segmento. como assim? É um ângulo formado por uma tangente, com essa corda. Então o ângulo formado pela tangente com a corda, esse ângulo X, é um ângulo de segmento. E nós sabemos que a medida do ângulo de segmento, é a metade do arco compreendido pelos seus lados. Então esse arco todo, falhou aqui a pilô, Então, esse arco todo, é um arco que vale 2X. Esse arco de P até o ponto T, 2X. Bom, mas acontece que esse ângulo aqui embaixo, o ângulo PT, né, alguma coisa, esse ângulo aqui, ele também é um ângulo de segmento. Ele é formado por essa tangente com essa corda. Então a metade desse arco, o arco é o mesmo. Então o ângulo aqui também, de segmento, também vale X. E aí a nossa questão, ela fica quase já resolvida, né? Por quê? Olha, esse ângulo aqui você conhece. É o suplemento desse ângulo 120. É o que falta para o ângulo raso. É o que falta para 180 graus. Então, aqui eu vou ter 60 graus. Agora, se você olhar para o triângulo RPS, você vai identificar que esse ângulo, aqui, ó, que eu vou acima lá, é o ângulo externo desse triângulo. Então, a soma dos intérmulos não adjacentes. Ele vai valer exatamente quem? 60 graus mais X. Por outro lado, esse nosso ângulo aqui, ele também é um suplemento. Só que é um suplemento de X. Então, esse ângulo aqui, ele vale 180 graus menos X. Ok? Esse ângulo sendo 180 menos X, esse ângulo aqui, vai ser um ângulo de 20 graus. pariu o meu piloto novamente. Não tem problema. A gente dá um jeitinho. Então, o suplemento, ó. 20 graus. Ora, olhando para esse triângulo agora, STQ, você vai ter que esse ângulo 60 mais X é o ângulo externo do triângulo. Então, é a soma dos internos não adjacentes. É o 180. 180 graus menos X mais o ângulo de 20 graus. E o problema acaba, né? Joguei para cá, ficou 2X igual a 200 menos 60. 140. Portanto, o ângulo X que ele quer está a metade. 70 graus. Tá legal? Então, pessoal, deixa lá os seus comentários, suas críticas, sugestões. Até o nosso próximo vídeo.